Bom dia, bom dia pessoal. Bom dia. Vou mostrar aqui pra vocês que não conhecem o consulado do Brasil aqui em Genebra. Vou resolver uns documentos aqui, é normal. Fica aqui em Genebra, na rua Losano 45. O pessoal deixa todas as bicicletas aí. Tem cadeado, não tem nada. Cada bicicleta dessa aí custa em torno de 2.500 francos, o suíço. Biscicleta com o motor, a bateria. Bom, o prédio fica aqui, número 45. Olha o motorzinho ali. Fica bacana usada. E aqui dentro, olha. Olha o brasileiro ali vendendo coxinha ali. O senhor é de onde? De Manaus. Manaus? Vamos dar um abraço pro pessoal lá de Manaus. Vai um abraço pra você de Manaus ali. Olha o coxinha aí salgada. É, guerreiro aí que nem nós. Matando um leão por dia igual eu. Eu tenho um canal no YouTube e o pessoal me acompanha bastante lá no Brasil. Gostando pra eles onde é que é o consulado do Brasil aqui. Terceiro andar. Consulado Geraldo Brasil em Genebra. Na rua Lausanne, 45. E fica o bicicleta. O bicicleta fica tudo aí, ó. Ninguém rouba não, viu? Tem um amigo meu que vai passar ali. O Kleber. Tá com o invequinho aqui. Ele disse que me viu aqui na frente aqui. Você vai ver onde é que ele tá. O mercado aqui na frente. Eu vou bem movimentado. Olha o prédio aqui, ó. A bandeira do Brasil ali. Olha ali, ó. Fica no primeiro andar. Aqui é o consulado do Brasil em Genebra. Beleza, galera? Só pra vocês conhecerem. Aqui os carros dividem a pista com o metrô de superfície, né? É bem legal. Valeu? E aí, pessoal. Continuando aqui, ó. Genebra que é a estação. Estação de trem. Esse trem aí de superfície aí, ó. Andando nos barzinhos aí. Aqui é a estação trem de Genebra. Tô vindo lá do consulado, né? Vocês viram lá? Vamos subir aqui. Bacana aqui. Bem grande, bem bonito. Muito top aqui. Deixa eu dar um perdido numa velha. Ele tá sacando tudo. Vamos embora. Legal, ó. Vamos lá. Daí, galera. Aqui é o metrô. Deixa a descida pro metrô. Mas eu não vou descer lá. Estação. Circula muita gente. Muito estrangeiro aqui. É... Bastante, né? Aqui é um tipo um calçadão. Saída do metrô ali. Olha que bacana aqui, ó. Vamos ficar com a boca sentada. Que linda esmola, hein? O que esse cara tá falando? Legal, né? Olha que legal esses bancos aí, ó. Feito de graminha. Diferente, né? Muito bacana. Bastante café. Só circulando aqui na rua. Vai continuar andando aqui, galera. A avenida aqui é muito bonita, viu? As bicicletas aí, ó. Companhia de telefone, a Sunrise. Outros cafés aí. Muito relógio aqui em Genebra. Você vê muita... É... Relogiaria. Pra vender, né? Relógio. Vamos lá, Tono, né? Tipo, a Raleigh. Top das Galáxias. Aqui é a poste. Vou pagar um documento ali, ó. Olha só. Top, né? Muito legal aqui. Aqui, ó. Cinco pra meio dia. Estão dentro da poste. Aqui, tipo... Correio daqui, né? Pega a senha ali e chama ali. Legal. Beleza, galera? Saindo aqui da poste. Olha que prédio bonito, né? Olha a decoração. Que linda pra caramba. Tem um relógio lá em cima. Marcando meio dia em ponto. De sexta-feira, dia 16 de junho de 2017. Tá escrito França, ó. É só pegar essa rua aqui. Se você descer ela até o final lá, ó. Você vai dar lá perto do lago de Genebra. É uma das partes mais bonitas de Genebra. Ali tem um lugar chamado assim, Jardin Anglais. Jardin Anglais. É uma coisa linda, linda pra caramba. Então, a parte mais bonita mesmo é essa parte ali. Muito legal, viu? Essa aqui é aquela bandeira que vocês estão vendo ali. É do meio a bandeira da Suíça e da outra do... Da cidade aqui de Genebra, né? Beleza? Aqui vocês veem alguns relógios fabricados aqui no Suíço. Uns relógios já um pouco mais classificados. É muito legal. Bem legal essa rua aqui. Café ruim. Top das Galáxias. Aqui tem umas barraquinhas ali, ó. Tô andando aqui, cara. Andando nas ruas de Genebra aqui. Ah, foda-se. Calorão, viu? Vou te falar. Tinha que andar meio discreto assim, porque o pessoal não gosta muito de filma não, viu? Tem muita bicicleta aqui. O pessoal anda demais de bicicleta. Porque não tem muita subida, né? O pessoal anda muito de bicicleta pra cá. Ai. Informação. Informação aos pedestres. Conselho de segurança. Ó, o Renault. Só reclamando que o som da GoPro sai meio ruim, mas vai fazer o quê, né? Não fui eu que inventei a GoPro. Tá do vento, né? Eu acho que o vento bate muito. Fica muito... Muito barulho de vento. O cara não quer esperar o sinaleiro, não. Pera aí, negão. Pô, o negão tá travado, rapaz. Tá chapado. Se meter no meio dos carros aí, ó. Olha. Tá nem aí. Tá nem aí, cabagaceiro. Causar um acidente, hein? Ó. Começar a valer. Aqui é totalmente diferente a forma de dirigir. De Genebra. De Lausanne. Só já tem muito francês aqui. Só já dirige mais enlouquiçado, hein? Vamos lá, vamos lá. Olha quantos relógios aí, ó. Relógio aqui não falta, aqui na Suíça. Uma loja de jogos. Ó. Artigos de jogos. Olha. As bestas, hein? Muito legal, cara. Profissional, viu? Tem umas até com luneta aí, ó. Muito legal. Mais simplesinha. Olha aquela ali, rapaz. São verdadeiros rifles, viu? Isso aí, ó. Potência muito doida. Olha o tamanho dessa ralho deles. O pai deve dar uns... Mais de um tonelado. Cara, que bonito. Top, hein? Muito top. Um monstro do arralho deles. Salabiano. É um kebab. Uma loja de turco. Nossa. Ó o caminhão aqui. Eu já acho que esse cara tá errado, hein? Tá em cima da calçada. Uma área de descarga. Tem bagunçadão aqui, viu? Tem bagunçadão. Tem bagunçadão. Tá em cima da calçada. Tô com a cor. Tá em cima da calçada? Tá rabiando? Bora lá. Nossa, andando nesse calor aqui Não é nada bom Nada bom Cara, estranho, rapaz Vira a cara dele Parece um índio Um portotel aqui Mas tive que ir lá no correio Pra comprar um negócio Selo E tive que voltar aqui agora No consulado Até daqui a pouco, galera Vambora Bom, galera Já tô com as morrendo aqui De tanto andar E agora vamos pro restaurante Que o cara é muito quente, velho Dá uma sensação assim nos 38, 39 graus Na sombra Tô aqui em Genebra Tô almoçar agora no restaurante Gostarante muito bacana aqui, ó Pasta-prima Vou mostrar aqui no cardápio pra vocês Vê o que que tem de bom aqui nesse negócio aqui Dá uma olhadinha aqui Gostarante bacana aqui em Chique Vamo lá Pasta-prima Italiana Macarrão Põe no vale Eu acho que eu vou pegar esse Boceta da prima Não Boceta da prima Não Peraí Esses nomes são meio complicados Bruchette Prima Que susto, rapaz Desce pra lá, né Cheguei aqui Seu cardápio aqui Bom, vamo lá A hora que tiver o prato aqui Eu filmo pra vocês, viu Salabinho Mola lá De comer pros passarinhos Olha lá Ó, Kiki Vem aqui, vem Olha que bichinho Cê vergonha Macarrãozinho Macarrãozinho Vem aqui, ó Pega mais macarrãozinho Porque você come dor Rapaz É Perfeito Muito caríssimo Prima 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 Obrigado.